Olá família, espero que estejam bem, eu estou bem graças a Deus. Eu sou Priscila Daniel para quem não me conhece e Priscila Daniel para quem já me conhece. Bom, na verdade eu estou aqui para fazer um vídeo muito importante, muito especial e eu acredito que vocês vão super mega amar tal como dito aí no título do vídeo, sim. Hoje estamos aqui porque muita gente está a reclamar de nós que há muita falha do som em meio aos nossos vídeos, então essa é uma nova técnica que eu estou aqui a usar, não sei se vai dar certo, mas é sobre isso e vamos ver como é que vai ser. E se não der certo, eu acho que eu terei que repetir praticamente esse vídeo para vocês, então é basicamente sobre isso, espero coagunar com aquilo que realmente a gente está aí a fazer, então é basicamente sobre isso. Família, é assim. Comenta, partilha, se inscreva, rumo aos 700 inscritos, falta pouquíssimo, mas hashtag mil inscritos, queremos chegar a ter mil inscritos ainda esse ano, mesmo talvez não tendo vídeos que vocês não curtam, eu acredito que tudo é importante e tudo mais e tudo ao seu tempo chegará e virá e vamos pivocar infinitamente mais, então é basicamente sobre isso. E vamos lá para o vídeo. Há tempos, né, eu vi uma publicação que dizia que a coisa mais importante da nossa vida é a escolha do nosso parceiro. E realmente eu vi que tem lógica, mas eu queria citar aqui três coisas mais importantes que nós deveríamos ter noção e não negociar isso. É um vídeo de conversa, quem curtiu, curtiu, quem não curtiu, não curtiu, mas é sobre aquilo que eu acredito e eu realmente defendo. E o primeiro é, um, Deus como nosso senhor e salvador. Primeira prioridade, algo que é muito, é inegociável. Primeiro devemos aceitar Jesus Cristo como senhor e salvador. Sim. Por que é que eu digo isso? Porque Ele é que nos deu a vida. Então nós precisamos aceitar Ele como senhor e salvador. Porque Ele é que nos dá a vida. Ele diz que em Mateus 6, 33. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo vai ser acrescentado. Então primeiro é o reino. É sobre o reino, para o reino, com o reino, com o reino, com tudo no reino. Então precisamos realmente ter Deus em tudo e em todas as coisas. Primeiro Deus, segundo Deus, terceiro Deus, Deus infinitamente mais. Buscai primeiro. Então primeiro é o reino. Então descarto automaticamente que primeira prioridade para nossas vidas é ter um parceiro da vida. Esquece. A segunda coisa, aí sim eu poderia meter o parceiro. Por que é que eu digo isso? Nós precisamos alinhar a nossa vida primeiramente a Deus. Primeiro é Deus conosco. No secreto é Deus e você. Você e Deus, estamos a ver. Para você estar bem na vida. Para você, primeiro é a vontade de Deus. É Deus, Deus, Deus. Infinitamente Deus. E todas as coisas que eu vou ser apresentado são as outras coisas. No tipo, estudo, parceiro, trabalho e tantas outras coisas que o senhor dá. As bênçãos, as sobrevências. Só o simples fato do termo em gelo já temos uma bênção. Completamente garantida a desculpa que é vida interna. Então é basicamente sobre isso que eu gostaria realmente alinhar. E a segunda, como eu disse para vocês, é parceiro. O parceiro também é para a vida. E precisamos realmente ter uma escolha leve, alegre, com amor, de felicidade e muito espiritual. Precisamos ter noção disso. E a nossa sociedade está a mostrar que agora o divórcio é algo muito normal, um monte de coisas. Não vou entrar em detalhes porque cada um fez a escolha que tinha que fazer. Cada um está a viver aquilo que tem que realmente ser com base às suas escolhas. Então a escolha do parceiro também é muito importante na nossa vida. Então primeiro que seja Deus. O parceiro também é importante porque é para a vida. Você vai casar. Você vai ter filhos. Você vai viver numa casa com essa pessoa. Então precisa ter uma escolha sábia do parceiro. Para não termos tantas coisas, tantos divórcios, tantas desavenças lá no futuro. O jogo desigual not. Cristão mesmo é com cristão. E é aquela, nem um OBS que eu poderia abrir aqui. A Bíblia ainda diz que se for alguém que não é cristão, já casado, tu ainda podes orar por ele. Porque a mulher sábia edifica a sua casa e ainda pode resgatar. OBS também. Algo que eu já aprendi é. Se não for a vontade de Deus, não vai acontecer. Ele não vai se converter. E se não for mesmo aquilo que está no plano daquilo que é a vontade de Deus, ele não vai se converter. Então as nossas escolhas precisam ser sábias. E a terceira coisa que é também muito importante, e eu acho que caminham juntos, é a profissão. A profissão é para a vida. A profissão é para a vida. Então nós precisamos ter noção disso, categoricamente, acreditem. Por quê? Nós nascemos, crescemos e nascemos em um lar, muitas das vezes cristãos, nossos pais, não sei o quê. Mas nós não somos cristãos. Nós precisamos receber Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Ao crescer, os nossos pais colocam-nos na escola. E na escola nós precisamos ser alguém no futuro. Não vamos ser só simplesmente filhos e dentro da casa. Eles nos colocam para a sociedade e para podermos nos formar. E em meio à nossa formação, nós precisamos escolher uma profissão que vamos poder servir a Deus e ganhar uma remuneração por meio dessa profissão. E é para a vida. E já imaginou-se não escolhermos bem? Tem pessoas que ganham o gosto. Ah, o papai escolheu, a mamãe escolheu. Então vou só por ele escolher. Talvez porque ele quer te seguir, quer que você seja delineado em meio àquilo que ele quer tanto. Tem pais que realmente são autorizados até esse ponto. E aqueles que deixam muito liberal para isso. Bom, na verdade, eu não sei onde é que eu estava, mas prontos. Nós crescemos e tudo mais e precisamos realmente seguir uma profissão. E se não for uma profissão que, com o tempo, tem pessoas que gostam da profissão e amam a profissão, vai ser meio difícil. Porque é aquela, nós acordamos porque temos um trabalho e precisamos. E se gostarmos, automáticamente, isso vai ser algo automático. Não vai ser algo de esforçar e tudo mais. Então a profissão também para mim é algo muito importante. E são coisas que nós seguimos. Deus, o parceiro, a profissão e muitas das vezes é Deus. A profissão, a pessoa com quem vai se casar conosco e tudo vai se alinhar naquilo que é o propósito de Deus na nossa vida. Então é algo que primeiro temos que ter Deus. Orarmos para que Deus realmente nos dê essa vocação e em meio àquilo que é a vontade dele, que a gente se enquadre nessa profissão. E que ele nos alinhe até um certo ponto a mesma pessoa com o mesmo propósito que ele vê, que nós temos. Então é basicamente isso, família. Eu acredito que é muito importante esses três pormenores, estás a ver? Para a nossa vida. E precisamos realmente delimitar as coisas. O que é certo, o que é certo, o que é errado, é errado. Não há meio termo sobre isso. Então é basicamente sobre isso. Então, primeiro Deus. Pode ser algo que não é fazia de assento de direito, né? Então como eu estou a preliminar primeiro, segundo e terceiro. Mas primeiro, primeiro, primeiro não se justifica. Não se acha um meio termo, é mesmo Deus. O parceiro também é importante. Precisamos saber escolher os propósitos. Se forem propósitos distintos, complica um bocado. E a profissão também é muito e muito importante. E eu ainda digo assim, olha, cada um na sua profissão. Às vezes você é médica, tem coisas de professor que você não vai entender. Às vezes você é médica e tem coisas de direito que te pesa, você sabe? Porque cada um está na sua profissão. Às vezes você é professor, o agricultor, coisa de agricultura, de não sei mais quanto agronomia, você não vai entender. Porque cada um está na sua profissão. E é o mesmo, e ah, podemos aprender. Podemos ter noção de tudo e mais alguma coisa. Então, algumas pessoas, uma boa parte das pessoas sabem. E se queremos realmente saber, nós vamos saber. Mas aquilo mesmo que o Senhor eleva o nosso coração. Imagina, tem pessoas que não gostam de picas, não gostam de medicamento, mas estão aí se metendo na medicina. Aquilo é amor. É amor. E em tudo que nós quisermos, é amor. E em meio a isso tudo, essas três opções, né? Aí você liga e tantas outras coisas. E servir a família. É automático que tu ires para a igreja quando se fala de Deus. É automático que você servir a Deus por intervir em alguma coisa. Por obras, né? Não é só ir à igreja. Precisa fazer alguma coisa. E é aquilo, né? É fazer com amor a tua profissão. Amar, respeitar a pessoa com quem você está. E vai ser algo muito leve e vice-versa. E vice-versa mesmo e tudo mais. Então, é isso que eu queria passar. Se tem alguma coisa, talvez poderia ir à parte 2. Se tem alguns debates, coloquem ali. Eu acho que é muito importante isso. Então, é basicamente sobre isso, família. Espero que tenham gostado. Rumo aos 700 inscritos, hashtag 1000 inscritos. Queremos realmente bater. Esse ano o canal completa 4 anos. Oh, que bem. São bem, são bem, são bem, são mesmo. E queremos avançar sim. Para que as coisas realmente funcionem. Espero que dê acerto isso que eu estou a fazer, né? Depois colocar ali. Eu creio que vai dar sim certo. Porque eu não queria gravar. Vocês não vão me ouvir e depois colocar por cima uma voz. Porque não vai ter concordância na minha boca. Movimentação da boca com o áudio e tudo mais. Então, é basicamente sobre isso, família. Espero que tenham gostado. Espero que tenham aprendido isso. E levem realmente as coisas a sério. Deus acima de tudo e todas as coisas. Não somos nada sem Deus. Então, se tiramos Deus, não somos nada. Imagina colocar outras coisas. Então, é basicamente sobre isso, família. E que Deus realmente possa abençoar vocês. Fiquem poderosamente. E paz.